Olá, eu vou fazer a minha apresentação de três atos. Por isso, eu vou dedicar a Lady Macbeth e um a Macbeth. Lady Macbeth é, para mim, um dos maiores personagens da literatura. Eu sou encantadíssimo por essa personagem. É esse personagem ou essa personagem? Esse, né? É essa personagem. E devo confessar que é uma das poucas peças de literatura que eu leio e relio de Macbeth. Eu achei, para tentar ilustrar um pouco melhor, o clima da peça que para mim existe. Agora há pouco tempo saiu um filme, Macbeth, com o Vassbender e a Cotillard, no papel de Lady Macbeth. E eu achei belíssimo, uma fotografia belíssima, que passa para mim o clima soturno, noturno, psicótico da peça. Que caminha aí entre a perversão e a psicose. Eu vou discutir isso depois. E eu separei três trechos desse filme. Ao invés de passar aqui alguns PowerPoints, eu separei três trechos. Só duas imagens, na verdade, uma imagem para eu trabalhar. E vai ser essa sequência, né? A oração de Lady Macbeth. Nossa Senhora! Só isso valeria, assim, um lugar de Shakespeare no Panteão dos Jatos. Só essa oração. Só mais nada. Não. Não. Quer ver o ser ou não ser depois? Nossa Senhora! Então, aí depois eu separei um outro trecho, que é esse que você coloca. E ela vai dizendo para ele, vai e faz o que tem que ser feito. E o sonorismo dela no final. Essas três partes. Então, vamos entrar no clima da primeira. Márcio, atenção para o volume só. Para todo mundo... Isso aqui todo mundo tem que ouvir, Márcio. Todos. Todos. Assim, até lá embaixo da livraria. A polícia do Pokémon também tem que ouvir. Tem que ouvir. Tem que desligar seu microfone, senão vai dar bem para o colher. Tem que desligar seu microfone, senão vai dar bem para o colher. Tem que desligar seus criação. Tem que aprender uma morte de Deus. Tem que aprender um pouco mais do que eles. E têm mais no poder, que doram eles. Tem que perguntar para eles. Mas eles têm mais in o que eles passaram. Tem que, por quê? Tem que aprender a aprender. Tem que aprender? . 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 �, não se tornam com o que o vento faz. Tenhaani com o cabalho da garganta. Seja. 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 Eu entendi a que eu não posso, minha espírito, e demiei até e for a valer do meu tempo e o que me impediu como um rato. Amém. 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 Eu vou me deter só em alguns conceitos dessa oração. A minha apresentação hoje não vai ser tão alegre. Não dá. A única piadinha que eu vou fazer vai ser daqui a pouco depois, não tem muita não. A primeira palavra que me chama a atenção é unsex me here. Unsex me. E aí a primeira questão que a gente precisa compreender é o que é sexo. As traduções são várias, eu prefiro ficar no inglês unsex me here. Eu não achei uma decente para unsex me. Bom, a palavra sexo vem de secare, do latim secare, que significa divisão. Sexo é divisão? E divisão pode ser um enorme paradoxo. Eu só abaixo um pouquinho, mas é tão... Agora ficou um tom acima, que é isso. Obrigado. Obrigado. E divisão, vocês vão compreender ao longo da minha fala, é uma questão, é um conceito paradoxal. Eu acho que já foi falado aqui da... Quando a pessoa tem dois sexos, é afro... Hermafrodita. Hermafrodita. Hermafrodita é uma... Na mitologia grega, é um ser que tinha os dois sexos. Isso causou profunda inveja aos deuses, que foram nós separar. Simples assim. Eram felizes demais com os dois. Não separa isso. A história é mais comprida, mais complexa, mas vamos ficar na origem de sexo, hermafrodita, secare, divisão. É um ser que foi impartido ao meio. E nesse sentido, aí já vem uma primeira consideração em relação a sexo, que comumente a gente usa fazer sexo. Olhando direitinho o que significa esta palavra, significa fazer divisão. Dividir. Não é algo que une, é algo que divide. Fazer sexo é fazer divisão. Tem uma outra forma de a gente se referir ao sexo, que é a união sexual. Você faz uma união sexual, ou seja, você junta aquilo que inicialmente... Perdão. Que em um dado momento é separado. Inicialmente não é separado, mas em um dado momento é separado. Você une novamente. E esta união, ela tem uma característica muito grande. Ela é a capacidade de gerar uma outra vida. Então, a união sexual tem uma referência à capacidade de gerar uma outra vida. Então, tem uma capacidade de criação. Então, neste momento, onde existe a união sexual, neste instante, o homem se aproxima um pouquinho mais de Deus. Porque ele pode criar um outro ser. Isto é bastante diferente do conceito de simplesmente fazer sexo. Aqui também está acontecendo isso. Os fantasmas chegam perto. Então, quando Lady Macbeth invoca sexo, ela também está invocando essa questão de toda essa capacidade, essa proximidade de Deus. Uma questão mais técnica em relação à união sexual, e eu disse agora há pouco que eu só posso unir o que um dia foi separado, é nós entendermos que o sexo inscreve o sujeito na civilização, o sexo inscreve o sujeito na ordem simbólica. No seguinte sentido. O Freud tem um conceito chamado Diferenciação anatômica entre os sexos. Então, em algum momento no desenvolvimento de uma pessoa, ela se dá conta de que tem dois. Existe um homem e existe uma mulher. Na verdade, é bem assim. Isso vem bem depois. O que é escrito nela é existe um forte, existe um fraco. Existe um desnível. As pessoas não são iguais e existe entre elas um desnível. Neurótico pensa por nível, melhor e pior. Por isso que a gente faz sexo. Porque a gente pensa por desnível e não faz uma união sexual. E daí não tem desnível. Então, o neurótico ele faz sexo, pensa desta forma. Por isso que Lacan disse que não existe relação sexual. É um dos motivos dessa famosa frase. Então, quando o sujeito é inscrito nessa diferença anatômica, um outro se faz um pouquinho mais presente para ele. Existe uma outra pessoa. Existe uma outra coisa que não é ele, que não é uma coisa igual a ele e, portanto, é diferente dele. No desenrolar dessa trajetória, eu não vou me ater muito aqui nessa trajetória, existe um ponto onde, ao existir um outro, que foi ocasionado pela diferença anatômica entre o sexo, ou seja, pelo secare, pode existir a culpa. Porque somente quando existe um outro, existe a culpa. Então, o sexo, além de ser uma, como apontou, uma energia criadora, ele inscreve o sujeito na civilização e, portanto, na culpa. Não existe civilização sem culpa ou vergonha. Isto não existe. Isto vai acontecer no final do Complexo de Édipo. A gente já discutiu isso no primeiro ou segundo encontro desta série. Então, quando, maravilhosamente, Lady Macbeth pede, Unsex me, e mais pra frente ela diz, engrosse meu sangue, Unsex me here, porque eu não quero sentir culpa e remorso, uma coisa está ligada diretamente à outra. A ideia de divisão está ligada à ideia de culpa. Uma vez que você retira o sexo, uma vez que você retira isso de cena, você retira a culpa de cena. Então, essa é a primeira observação psicanalítica desta descrição, deste Unsex me. A única imagem que eu achei, que eu juro que eu procurei uma imagem para ilustrar isso, Unsex me here, foi esta. Todas as outras eram posições sexuais que não me interessavam. Eu não sei por que isso apareceu, mas apareceu quando eu procurei no Google, Unsex me here. Eu achei curioso, eu resolvi trazer para vocês, para dar uma descontraída na coisa. Alguma dúvida sobre a relação entre sexo, culpa e civilização? É um pouco um beabá do Freud, né? Da psicanálise. O que no final das contas também o sexo garante, a união sexual garante, além de criação e sentido. Dá um sentido para as coisas, né? É engraçado que eu juro que eu tentei também alguma coisa para criação, só vinha a lâmpada. Porque criação vem do ventre, da ar à luz, mas daí para a lâmpada PQP, né? E fica difícil a coisa. Fica difícil ilustrar a grandeza de uma ideia dessa com uma lâmpada. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Porque a primazia máxima da mulher é gerar este outro ser. Ela não gera sozinha. Está claro. Precisa de um homem para conceber, mas depois o trabalho é todo dela. Então, e aí substituir isso por uma lâmpada é assim... deixa para lá, né? A little bit strange. Então, unsex-me, eu acho que ele só... eu já deveria ir para o panteão dos grandes autores só por unsex-me ir. Só não é na oração. Só isso já garantia, porque dá uma noção exata do que ele está falando, né? André e Freud demorou mais uns trezentos e poucos anos para chegar à mesma conclusão. É sério, gente. É assim de um insight fundamental. Essa oração é um compêndio de psicanálise. Para todo o complexo diético e castração nessa oração. Sim? A obra toda é uma sequência? É. Parece uma sequência. Parece uma sequência. Essa aqui eu já falei. E agora eu vou para esse desenho. Todo mundo está vendo esse desenho? É. Da vinte, uma dona com a criança. Este desenho, por um acaso, ele estampa o livro da Melanie Klein em vez de gratidão. Por que eu estou trazendo esse desenho? Porque em algum momento ela pede que o seu leite seja transformado em ferro. Outra coisa brinda a leite. Mas aí a gente já vai para uma outra camada desta oração. Porque a primeira camada, unsex-me, é uma camada neurótica. Pressupõe que existe a diferença anatômica entre o sexo. Existe o sexo. Eu estou nesta camada, eu estou neste. Quando ela pede transforma o meu leite em ferro, a gente vai para uma outra camada mais psicótica. Não é a mesma coisa. Não estamos no mesmo lugar, no mesmo reino, na mesma situação. Anatomicamente, é uma coisa muito interessante. E os alunos, às vezes, fazem uma confusão danada com o seio. Mamido, sei essas coisas, não sei porque. Como se ninguém, um dia algum, tivesse sido amamentado. O mamido, ele fica rígido, não fica? E ele fica rígido da mesma forma que um pênis. Fica rígido? É o mesmo princípio. Fica durinho. O Donald Meltzer, ele vai dizer que essa experiência estética do bebê em relação ao seio, estética, é um pouco do que Melanie Klein diz, o seio que contém o pênis. Porque o seio também fica rígido. Desde a tradição greco-romana, você tem uma ligação direta pela rigidez do seio com o pênis. Esse é um primeiro detalhe. Um segundo detalhe é o caráter, e este seria o caráter masculino do seio. Ficar rígido. Agora nós temos uma outra característica do seio, que é a produção de leite. Quando a gente só produz leite, também estamos dentro do reino masculino. Seria um elemento masculino no seio. O problema é que quando a criança chora, o leite jota. Nem a mãe controla isso. Isso está fora do controle da mãe. Aliás, pobre da mãe que tenta controlar a produção de leite, ou de uma psicose, enfim. Mas, é. Geralmente, a criança chora. A mãe produz o leite, às vezes até jorra sozinha. Eu tenho relatos de que a mãe estava lagoando a criança com a babá, fora do mercado, daqui a pouco o leite começa a jorrar, ela liga e está lá a criança chorando. Não é? Começa a arder, né? Ou seja, está fora do controle da mulher. Então, ela tem essas características femininas e inconscientes. Está fora do controle. O que é do reino do masculino é a produção. Essa disponibilidade é do reino do feminino. Então, o seio possui características masculinas e femininas em uma mesma visão. Uma outra questão extremamente importante sobre o seio, o mamilo, o seio, esse conjunto, é que a criança, ela nasce com a visão muito ruim. Muito ruim, né? Central e o resto é uma zona. É quase um glaucoma, né? Não tem visão periférica. Uma visão central pequenininha, porque ela só precisa enxergar uma coisa que é o mamilo. Ela não precisa enxergar. Tem que ir pra lá. Ela só não precisa saber. Então, todo o mundo da criança que ela vê é num só, é o mamilo. Eu estou discorrendo tudo isso pra vocês observarem que a primeira relação do humano é com a totalidade. A relação da criança não é com objeto, com algo inicialmente parcial. É com algo total. Porque contém tudo. Tem tudo. Faz tudo. A vida joga dali de dentro. E isto é algo fundamental em termos analíticos quando a gente trata de psicose. Porque a gente começa a tratar da relação do sujeito com a realidade. E a primeira realidade que ele percebe, uma das primeiras, é a de dependência. Entender seio é entender ser dependente dele. Entender seio é dizer eu dependo daquilo. Para além da dicotomia bom e mal, O ser que alimenta e o ser que não me dá aquilo que eu quero na hora que eu quero. Do jeitinho que eu quero. Este eu sei o mal. Não é o direito esquerdo. É este. O que atrasa a manutenção. O que me dá. O que me faz chorar. Porque existe, no mínimo, alguns segundos ou minutos entre a fome e a satisfação. Existe o choro. E neste momento, o ser é mau. É mau. Porque ele não dá o leite. E ele tem leite para me dar. É uma relação. Não é do tipo, o outro não tem para dar. Não, o outro tem. E o mundo tem para dar. Porque ele é o total. Ele é tudo. Dizer que ele é masculino e feminino. Só nós podemos dizer. Porque a criança não pode dizer isso. Só nós podemos falar em total. Porque para nós, espero eu e todos vocês aqui, sabe o que é parcial. Uma criança não sabe o que é parcial. Ela não tem essa noção. Ela simplesmente vê Deus. No nosso linguajar. É esta relação que ela tem com esse seio. Então, tamanho é a importância desta questão do leite e do seio dentro de um psiquismo. Tamanha esta relação. E quando eu não suporto esta relação de dependência. de que eu não tenho nada. E aquilo que tem tudo na minha vida está naquilo. Eu dependo daquilo. Você, primeiro, precisa suportar essa ideia, essa relação. Ideia. Estou usando aqui de uma forma extremamente, do ponto de vista de um observador. O bebê não sabe nada disso. Ele só sente isso. Não tem linguagem. Primeiro que você precisa suportar e depois você começa com uma série de mecanismos de dever. Dependência é algo que talvez a gente morra sem saber o que fazer com ela. Nós dependemos do planeta e tratamos o planeta como tratamos, por exemplo. Então, a questão da dependência é um guarda-chuva que tem várias coisas ali dentro. Mas eu posso aceitar, suportar ou não suportar esta relação com a realidade. Por exemplo, quando divido o ser bom e mal, já é uma forma de tornar tudo suportável. Dividir as coisas já é tornar um pouquinho suportável, né? Porque eu posso odiar só uma parte da realidade, não a realidade toda. O despêndio de energia é um pouco menor. Eu odeio uma parte da realidade, não toda. O dor é depois que quando eu sei que o mesmo seio que eu odiei é o mesmo seio que me elimina. Daí nasce um sentimento de culpa. Só que num nível um pouquinho mais psicótico. A hora que eu unifico as duas imagens, e não imagens, as duas imagens. A do seio bom, que é a que me elimina. E do seio mal, que é o que eu dependo, que eu odeio, que não me dá comida na hora que eu quero, etc, etc. Eles são dois que facilitam a minha vida, odiar um e amar o outro. Eu tenho que odiar e amar ao mesmo tempo, opa, surge uma culpa. Um sentimento de culpa. Que ainda não é da ordem idípica. Ele tem outra coloração, mas há uma culpa. Porque eu vou ter que me responsabilizar pelo ódio em relação a este seio. Então, culpa e responsabilidade são palavras muito próximas. Então, quando o Landmark pede que o seu seio seque, ela está fazendo um outro corte. Ela faz a primeira negação da ordem simbólica. Ela faz uma segunda negação, que é o que escreve um sujeito até mesmo na ordem psicótica. Para vocês entenderem onde é que ela pede para estar. Ela quer estar num ponto anterior até mesmo as relações de dependência entre duas pessoas. É lá que ela quer estar. Porque é de lá que ela precisa praticar o ato. Ela pede que os espíritos a levem neste lugar do psiquismo dela. É deste ponto que ela quer estar e que ela precisa ou para dirigir, ou para sustentar tudo aquilo que vem. E isso vai se repetindo na fala dela. Então, é um lugar que eu não sei se vocês estão conseguindo levar vocês a imaginar, que está para além do bem e do mal. Mas, inclusive, para bem do bem e do mal, tem limite. Não se trata mais de vontade. Não se trata mais de desejo. É um outro lugar. Porque, às vezes, o neurótipo tem dificuldade de entender e conceber. Mas, é de lá que ela vai falar. É de lá que ela vai agir. Uma outra questão importante nesta relação, como eu falei de alguns mecanismos de defesa, a visão que eu passei até agora é uma visão tipicamente kleiniana. Tem um único conceito de Winnicott que eu gostaria de trazer, em relação, para falar da relação do bebê com o serme, que o Winnicott vai utilizar um conceito chamado amor impiedoso. Amor impiedoso é quando eu quero gozar e dane-se o objeto. Eu não estou nem um pouco interessado no bem-estar deste outro objeto. Então, segundo Winnicott, o bebê usa o seio de forma impiedosa. É um uso. Não é uma relação. Não existe seio. É só alguma coisa que eu uso. Chama-se amor impiedoso. É um outro ponto de vista, talvez um pouco mais romântico, do mesmo processo. Do mesmo processo. No psiquismo humano, um sujeito se relaciona com o outro para além da culpa. Sem culpa. Sem preocupação. Sem concern. Concern e guilt são palavras diferentes. No guilt, ou culpa, é aquilo que eu sinto depois que eu pratico o ato. Preocupação, ou concern, em inglês, é aquilo que eu vou sentir antes do ato. Então, a lei de mar pede para estar em um lugar que não é nem da preocupação e nem da culpa. É de mar que ela precisa fazer o que precisa ser feito. É alguma dúvida até agora? Estão sentindo o clima? Agora vamos para a segunda parte. Está gelado? Ah, eu estou quase trocando Aí é isso, estou quase trocando Porque aqui está quente Aqui está quente Então vamos lá Isso é apagar a luz Eu vou passar um outro trecho Para eu falar um pouco agora Do Macbeth Eu já consegui estabelecer De onde está falando para mim A lei de Macbeth Agora eu vou tentar esclarecer Macbeth Que, vou ser sinceros O clima não muda muito 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 O que é isso? 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Cometer o parricídio significa pegar todas as leis que nos regem e jogar no beijo. Toda a ordem natural, você já vai falar. Não, 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 não. Não, 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 não. aqui tem mais, ele está entre 18 e 30. Uau! E nós, estamos em 30 e 50, estamos aí, né, nesse meio do caminho. Qual a tendência natural? Aqui tem mais de 50, nós, depois vem a gente, que tem entre 30 e 50, e depois é a hora natural. É a hora natural. Tem aí suas exceções, mas natural naturalmente, na média, é isso que vai acontecer. O mais velho morre primeiro. Então, nós temos um lugar no mundo, nós temos um lugar entre as gerações. O sexo também nos informa, né, e quando eu falo sexo, agora estou sendo um pouco biológico, né, a sua libido com 20 é uma, com 30 é outra, com 40 é outra, com 50 é outra, com 60 é outra, eu morro estar avisada com gente com acima de 70, dizendo que transa 5 vezes por semana. Quase rolo de rir essa conversa. House azul. Hã? House azul. House azul, né? Dez vezes por dia, né? Mas nem assim. E a catuaba. E a catuaba. Não, mas a questão é a catuaba. Catuaba. Mó da caseira. Mó da caseira. Isso. Então, mas o sexo desinforma. Tudo isso. Então, tem uma lei. O Lacan chama isso de lei, né? Fica a bolsa do freguês aí, chamar o que vocês quiserem. Mas, é uma informação. É uma informação. E não se situa. É uma coordenada. Que, de alguma forma, ajuda a nos definir. Assim como... Então, eu estou dizendo que, olha, o sexo, quando nós aceitamos a ideia do sexo, nós nos inscrevemos numa ordem que nos permite pensar em termos de tempo e espaço. Criança não sabe o que é o ano que vem. Amanhã, depois, o ano que vem, você vai ficar uma semana de castigo. Mas, de uma hora, não tem a menor noção. Uma bobagem. Uma outra coisa interessante. Bom, isso aí. Antigamente, eu poderia dizer que uma criança fala minha casa. Meu pai. Minha mãe. Passou mais um tempo da minha profissão e adolescente falava a mesma coisa. Minha casa. Meu pai. Minha mãe. Como se tudo aquilo fosse dele. Então, ele não entendeu o lugar dele nas gerações. Hoje, a gente tem gente de 25, 26 falando a mesma coisa. É uma coisa incrível, né? Ele não entrou na ordem simbólica da coisa, né? Que ele está sobrando. O ninho já deu. Mas, os pais também têm dificuldade com essa ordem. Muita. o sexo também ele é um descentralizamento. Você sai deste lugar do meu, 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 e já começa a ter que ter noção que você nasceu de uma trepada, né? Que o mundo não começou com a sua existência e nem vai terminar com ela. Você foi um ato de desejo ou não desejo, mas, no mínimo, de uma trepada. Então, tem todo o processo. Nesse processo, sai desse meu, minha, eu sou o centro. Eu passo a rodar em relação ao desejo do meu pai, da minha mãe, que tem um casal que eu não participo e toda essa questão bastante discutida em termos de neurose pelo Freud. E, em psicanálise, por um acaso, esta inscrição, esta inscrição, ela é, é quase como se fosse substituir que vai no hemafrodita e corta o hemafrodita, ele é masculino. Ele é da ordem do masculino. Não é nenhum preconceito, é simplesmente porque é a libido que faz com que as crianças, na sua mais tenida idade, três anos e meio, cinco anos, sintam, sintam, prazer nas ondas eróticas. Tanto a menina quanto o menino. E como a libido é o quê? Eu tenho tanta inveja de você, meu bem. Está bem aqui, eu queria que estivesse bem aqui, ó. Você não tem noção aqui como é que está. Você não tem noção aqui como é que está. a libido é masculina, porque ela é da ordem do fazer. Ela é da ordem do fazer. Então, por isso que o que escreve o sujeito não é olhar a mãe pelada, a menina, é de dentro pra fora. A coisa se escreve de dentro pra fora. E a libido é que faz isso. tá? Então, por isso que esta lei, ela adentra no psiquismo do sujeito pelo masculino. Pela libido, que é da ordem do fazer. O gozo da ordem do fazer. Alguma alguma relação a isso? Então, quando você assassina o pai, você está pegando tudo isso e jogando pro espaço. Toda essa organização mental, toda essa possibilidade de habitar neste lugar que tem tempo que tem espaço. Você tem presente, passado e futuro. Eu estou dizendo de tempo e espaço é presente, passado e futuro. Um lugar entre as gerações, você joga tudo no lixo. Espaço também é a distância entre eu e vocês. e é esta lei que inscreve o espaço. Quando você faz isso, você joga o espaço no lixo. A noção do espaço é jogada fora. A noção de tempo é jogada fora. A noção de outro é jogada fora. A noção de alteridade do outro é jogada fora. Você deixa de ser humano. Isso não é mais humano. Humano no sentido daquele que está inscrito na cultura daquilo que a gente pode chamar de humana. Nós somos animais. Apesar que animal tem uma inscrição simbólica no forno. O gatinho sabe quem é que manda, o outro sabe quem é que obedece, cachorro também, vaca também, todo mundo também. mas a gente tem cultura que precisa elaborar imaginativamente tudo isso. Mas ok, mas a gente desce para um nível, sai desse nível cultural e humano e vai para um outro lugar quando comete o parricídio. só para fazer uma metáfora, uma questão importante é que o prazer, quando nós sentimos, ele tem começo, meio e fim. quando você vai em uma belíssima pizzaria, num restaurante francês sofisticadíssimo, mesmo um menu de 18 pratos, ele vai ter começo, meio e fim. Você vai precisar sair de um panturrado volando, não aguentando mais nada, mas tem começo, meio e fim. Enquanto eu não sei que isso tem começo, meio e fim, porque esta lei não está inscrita, eu não sei quando eu quero falar. Eu não sei quando é que eu vou parar de comer, eu vou parar de fazer um exercício, eu vou parar de me preocupar, eu vou parar de, sei lá, eu consumir maconha, cocaína, crack, qualquer coisa, porque não tem nenhuma inscrita. O desejo não tem mais com esse meio e fim. Ele não está estabelecendo em um determinado ponto. Depois vai ter milhões de faltas e, quiçá, você vai ter algum prazer. Então, na ideia da lei também se escreve desejo e falta. Aquilo que eu sinto enquanto eu não tenho prazer. Quando você retira isso, vira tudo uma bagunça. Você retoma pra que no momento do me myself and die, mas todas essas consequências que eu estou colocando. Uma outra questão também importante quando a lei é mandada pro espaço, se aconteceu alguma coisa de errada na casa, foi a criança que fez ou foi o pai, a mãe, o cachorro, quem foi que fez isso? Qualquer coisa que aconteça via nada mesmo, que a criança tenha feito. A outra pessoa. Até o nosso gato faz isso, sai correndo e faz de conta que não foi ele. Eu estou simplificando uma lógica porque quando eu mando a lei no espaço, o mundo fica em um lugar muito perigoso. E eu sou uma pessoa muito boa de espaçar juntos. E o mundo vira um lugar extremamente perigoso. porque eu não consigo sequer se conscrever aonde tem que ir. Quer ver uma coisa? Me falem um lugar perigoso em São Paulo. Capão Redondo. O que mais? Zona Oeste. O que mais? O centro da cidade, o Rui de Gozo também, duas horas da manhã. Feijão da Lugos, duas horas da manhã. Câmara dos Deputados pode ser um lugar extremamente perigoso, vereadores, então... Quem? Não, mas eu falei em lugar. Em lugar. Então, o Palácio do Planalto pode ser um lugar muito perigoso, que costuma ser. Independente de quem está morando ou não, quem está lá exercendo a função é um lugar perigosíssimo. Mas, ok, a gente consegue saber ou tentar estabelecer, por exemplo, aqui vocês consideram um lugar perigoso? Agora, aqui? Se não existe a lei, aqui vira um lugar perigoso. Porque não existe lá e nem cá. Onde daria a diferença entre tempo e espaço, tempo e espaço, acaba. Então, onde é que é perigoso? Onde é que está o perigo? Fica difícil estabelecer. Por que eu estou colocando isso? Porque, de alguma forma, Macbeth sabe tudo isso que eu estou dizendo. Tudo. Ele sabe que, depois que ele cometeu o parricídio, ele vai para um lugar que não tem volta. Não vai rolar uma volta. E isso é uma questão extremamente importante. Ele está ciente. Ele está consciente deste processo sem volta. que é o início da psicose. Quando Macbeth comete o parricídio, ele adentra as portas da psicose. nós temos aí uma séria discussão técnica para onde é que o casal vai. Eu tenho um colega que diz que Lady Macbeth é perversa porque ela esmaga o bebê como se nada estivesse acontecendo. Ou diz que esmaga. Ou faz o que faz. Na verdade, não fica muito claro o que ela faz porque ela mesma não faz. Ela incita a fazer. Toda mulher muito inteligente, ela não faz. Não suja as mãos. Para quê? Ela incita o outro a fazer, mas Macbeth não. Ele faz. Ele faz. Poderíamos discutir qual é a índice dele. Se é cobiça, se é inveja. O que é isso? Mas ele faz. Fato é isso. Não estou aqui. Se é por ambição, até na peça, acho que o nome ambição em alguma coisa está no subtítulo da peça. Alguns têm, né? Não sei se o original tem. Mas é neste lugar que nós estamos trabalhando. Então, se Lady Macbeth ela pede para que o seu seio vira e fel, o leite no seu seio vira e fel, Macbeth comete parricídio. Então, nós temos uma passagem para a psicose tanto no reino, né? Os dois que são masculinos, porque os dois são da ordem de vida. Mas nós temos isso acontecendo tanto com Lady Macbeth e o seu seio, quanto com Macbeth e o seu pai. O seu pai simbórdia, que seria o reino. Então, os dois, nesse início de peça, adentram a essa psicose. Alguma dúvida em relação a isso? Não é isso? Estou conseguindo passar para vocês o clima que eu enxerguei nessa peça, né? Onde é que ele está? Só um detalhe aqui que eu escrevi e a qual ele apontou que Lady Macbeth e Macbeth são muito parecidos, né? Mas, tecnicamente dizendo, pela ausência de castração, pela ausência da lei. Os dois adentram a um lugar onde não existe a lei. E aí, os dois se tornam muito parecidos. Ali, ele se combina muito bem, numa certa perspectiva. Vocês viram até que, por exemplo, a genialidade do Shakespeare, dois profissionais, diários diferentes têm sempre o mesmo cheiro. Cada um expressando do seu jeito. Não, a gente nunca conversa por apresentar, mas a gente percebe o mesmo cheiro. Isso se deve à genialidade do próprio autor, né? aqui, a gente já vai pegar um Macbeth enlouquecido, né? Estou muito próximo da loucura. Olha, recomendo muito esse filme, Itália, porque ele está com todas as falas conforme a peça. Todas. Brilhante. Segundo, que os dois atores estão sensacionais. Todos estão sensacionais. sensacionais, né? Eu acho que sim, todo o sangue do... como é que chama do outro lá, década de 70, que você assistiu do Polanski, né? Polanski, né? Polanski, né? Sim. Polanski é Polanski. Polanski é Polanski. Polanski é Polanski. Polanski é Polanski. ... Polanski é Polanski. Polanski é Polanski. Não é para nada. Como ele fala his Super pris monstri metá-la cannotô com os pontos. activities links no Amém. 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 Aí a gente começa a chegar nas consequências, né? Porque a gente pode se perguntar até que ponto os espíritos responderam as orações em último águia. Só retomando um ponto, para a gente entender essa cena. Amém. Amém. Macbeth não manda só assassinar Banco, mas a família de um outro general. Macbeth, se não me engano. E essa cena está no filme, que são queimados. Amém. 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 Neste ponto, quando vocês observam pelo começo desta cena, Macbeth está mais para louco do que para culpa. Não que ele não sinta, mas ela foi para algum lugar não suficiente para estruturar esse sujeito como neurótico. E ele enlouquece, ele vai enlouquecendo devagarzinho, ele não sai desse lugar onde ele foi parado. Ele fica lá até o fim. Lady Macbeth, não. Parece que ela faz o mergulho e volta. E isso é insuportável, é um berbalo. Isso para ela é insuportável. E nesta cena, ela tenta, ela retorna para o lugar do parricídio, com as adagas que ela guardou. E ela, ah, mancha, mas a mancha não sai. Quando você vai apagar, né, o sinal do parricídio? Como é que você vai fazer isso? Né, do assassinato do rei? Não sai. Essa mancha não sai mais. É uma coisa engraçada, a onipotência de alguns analistas acreditarem que esta mancha vai sair. Não, ela não vai sair. Vai continuar. É a questão que o sujeito vai fazer com esta mancha. Ele adentra, ele tem o surto. O primeiro surto adentra, a psicose, a mancha foi feita. A questão que vai acontecer com ela depois. O quanto que ela vai se tornar insuportável. E ela retorna a este ponto, em plena consciência do que está acontecendo. Que o marido enlouqueceu. Que o marido está louco. Ela ora pedindo que o marido saia deste lugar, que ele não fique mais louco. mas sem a menor esperança de que isso aconteça, e pede para ele dormir. Vai dormir. É muito engraçado que nesta hora, duas personagens, uma outra personagem que me vem à mente, que é Jocasta. Porque Jocasta também pede a ética. Vá dormir. Vá dormir. Deixe disso. Deixe essa questão. Vamos dormir. E Jocasta, como Lady Macbeth, estava muito consciente do que estava acontecendo. Não sei se sabe há quanto tempo ela sabia disso. Mas ela estava muito consciente do que estava acontecendo. Porque ela conhecia a profecia de que ela iria casar com o filho. A cegueira, se houve na peça do Édipo, não pode ter sido só de Édipo. Tem que ter sido de Jocasta também. Porque ela, Lairo, conheciam a profecia, e Édipo também conhecia, a um certo ponto. Então, os três sabiam. Quando Lairo morre, ou quando o marido morre. Vem alguém mais novo e o caso. Então, ela tem essa consciência de Lady Macbeth. E assim como Lady Macbeth pede para que o marido vá dormir. Por isso que eu apontei as moiras, essas figuras. Aliás, se vocês acharem por aí, saem correndo. Coisa boa não vem disso. Se vocês acharem tirezes, moiras, saem correndo. Saem correndo. Coisa boa não vem disso. E tem gente que dá consulta, Tarot, quer saber do futuro, né? A questão não é o que se consulta. É você querer saber do futuro, né? A ponte dá certo. Né? Perdi o barilho. Né? Não queiram saber do futuro. Podem ter notícias péssimas. Pelo menos tem uma notícia péssima do futuro de todo mundo aqui. Vocês vão morrer. É, todos vão morrer. Não se preocupe, né? Hã? Então, a impressão que me deu quando a gente analisa a Lady Macbeth, agora, no final, é que quando ela retoma a humanidade, sua vida fica insuportável e eu acho que até o seu papel fica pesado demais. e eu cheguei a analisar no Édipo que o papel de Jocasta, uma vez que ele aceita o real, não tem mais sentido. Isso está lá quando a gente tratou do Édipo. Para a introdução à tragédia. Então, repete um pouco. Existe um suicídio ali. Antes do ato final. A diferença é que Macbeth morre. É, tipo, só pôr os olhos. É um pouquinho mais inteligente, né? Não chegar tanto. E ambos cometeram o pariscídio. Isso, para morrer. Se colar, colou, né? Se colar, colou. Então, eu me pergunto se quando Macbeth ganha a sua humanidade, ela não tem mais função na peça. Agora eu estou sendo um pouco teatrolo, né? A função dela na peça acaba. Ela não pode morrer. É lógico que a gente pode dizer que ela morreu porque chegou o exército inimigo e ela é uma mulher muito esperta, sabia que ia perder tudo aquilo e que ia dar. Então, ela pega e se mata. Mas, uma outra, um pouco, talvez, mais psicológica é ela retoma no entanto. E isso é insuportável porque o crime feito não tem perdão. Pelo menos para ela. E aí, ela se mata. Então, não fica claro como ela se mata. A gente tem que entender isso antes que no filme também não. Ela parece morta. Ponto. Em nenhuma versão é de claro. Em Colosse, por exemplo, ela nem aparece. Morta. Ela nem aparece. Não, nem tem cena com ela. É simplesmente um grito e termina. o que também essa consciência da verdade da humanidade dela para nós também fica um pouco meio nebuloso. É uma consciência desperta ou é uma consciência no sonambulismo? Às vezes, também, a gente tem uma clareza aí. Se ela está no meio do sonambulismo ou se no meio disso ela acorda e comete suicídio também. Então, as duas coisas elas se misturam inconsciente, consciente. quase um delírio, né? Então, nós temos essa questão dúbia em relação à morte direito. Macbeth, que poderia ser tão covardia ou porque retomou de alguma forma o seu senso do humano. Nós temos essas duas possibilidades. Na minha leitura eu sou mais inclinado por essa retomada. Macbeth não consegue. Macbeth vai para um lugar onde Darlene não sai mais. Talvez por isso que Freud e Lacan tenham dito que este paciente não dá. Ou que cometeu parricídio não dá. Talvez pela falta de esperança. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui sobre... Só um último comentário. O que que seria? O cara saiu do ventre assim ao acolá no meio de uma batalha forçada, né? A cena final de Macbeth lá, né? Porque eu sou não nascido. Porque eu nasci, sei lá, como a mãe morreu, tirado, não sei de que jeito. é um truco baixo, né? É, vamos deixar passar essa parte, né? Esse finalzinho aí teria uma... É, faltou um pouco de... O que mais eu tenho para dizer? Isso. É que só o fato das montanhas e da floresta se movimentar já... Já forçou, né? Já estava por aí. Mais do que isso já não ia alcançar. Mas é só passear a mancha preta no sol, né? Só para não ser perfeito, né? Ah, não vou ser perfeito. Talvez seja a perfeição dele, né? Não vou ser perfeito. Vou colocar esse truco baixo. Só para vocês saberem, né? As moiras falam que ele vai morrer... Moiras é ótimo, né? As bruxas falam que ele vai morrer não nascido. Algo parecido com isso? Não nascido. Não nascido do ventre de uma mulher. Isso. E aí, no meio da batalha, ele já está desfaqueado, ou desfaqueado, todo mundo desfaqueado, o adversário dele. Mas eu não nascido do ventre de uma mulher. Sei lá como é que ele nasceu, né? Dá a explicação lá, mas eu não me lembro. Ele dá uma explicação de um nascimento prematuro. Isso. Que ele não nasceu com nove meses. Isso. No meio da batalha, pegando fogo à floresta, dancaram essas explicações, né? Pode ser bom ainda para você. Mas a gente perdoa, porque depois do diálogo... Ansexo meio perdou tudo. Isso. Tudo que você veio, porém, ia falar qualquer coisa. Ah, eu... Só para puxar uma coisinha aqui, porque eu estou pegando as minhas anotações que eu marquei. Minha colega trouxe a questão do vampirismo. Vampiro porque vampiro não tem sexo. Só até ela anoitecer, parte 1, parte 2, parte 50, é que vampiro se apaixone e transa. Porque vampiro que vampiro não pode ter sexo. Porque ele vai transformar o ser humano em comida. Para ele transformar o ser humano em objeto, ele não pode ter sexo. Tem até uma série que alguém comentou comigo, nova, nem sei onde é que ela está, que tem uns vampirinhos ali que... um morde o outro, mas... Oi? Não é pela salida, não é pelo sangue, é por uma bactéria, bicho, qualquer coisa que invade o corpo do outro. E a primeira providência que essa bactéria ou coisa faz é dessexualizar, ansexy. Por quê? Para poder transformar o humano em comida. Porque o que Lady Macbeth pede na sua oração é que transforme o ser humano em um objeto. Que o ser humano possa ser um objeto para eu poder fazer o que eu quiser com eles sem sentir culpa nenhuma. Não faz parte para a minha natureza. Esta é a questão. O que eu notei aqui eu achei interessante comentar, mas a nossa geração é tão canalha, mas é tão canalha que faz... que cria um vampiro que faz sexo. Ah, pelo amor, né? Pelo amor. Ela é muito canalice da nossa geração. Nós somos da gente canalha, né? Muito fraquinha, né? O nosso console é quem é que está vindo e tudo bem não é tão boa assim. Aguardemos. Esta está muito canalha. Né? Desses vampirinhos aí estão muito canalha. Pelo menos da Amy Rice era um bando de viado, né? Que não faziam sexo. Entrevista com vampiro não teve uma cena de sexo. Era só platônica a coisa, né? Isso. Era só sugestão. Só. Só ficava na sugestão. Todo mundo era comida. Peraí que eu tenho que terminar. Aí você pergunta. Literalmente. Literalmente. Era comer mesmo. Não, e outra coisa. A frase dele depois que na cena do meio onde eles transam ele fala eu agora eu tenho tudo durinho pra fazer o que precisa ser feito. fica a dúvida se eles fizeram uma união sexual ou sexo. Se aquilo foi criativo ou não foi criativo. Aí é com vocês. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado. A gente vai abrir pra pergunta, tá? Só pra avisar, tá? Vai que não sabe, né? Primeira vez. a gente vai abrir pra dizer 5,9 ou 6,9 ou 6,9 ou 6,9 ou 6,9 ou 6,9 ou 6,9. 10,9 ou 7,9 ou 6,9 ou 7,9 ou 6,0 ou 7,9 ou 6,1 ou 7,9 ou 7,9 ou 7,9 ou 7,9 ou 6,1 ou 7,9 ou 6,9 ou 8,9 ou 6, Lane Laudia 5, Nilla Obrigada. 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 Não posso ficar aqui dentro e vocês podem abrir. É, só para evitar, pode, pode ouvir, só para ficar assim. Então, a primeira questão é que nós temos duas visões muito permitadas, meio clássicas de psicanálise sobre neurose, psicose e perversão. Nós temos uma escola mais francesa que fala em uma estrutura rígida, você não muda como a droga, e nós temos a visão inglesa, onde as três estão presentes a todo momento. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui, quando você for uma fila, você transforma a humanidade de todo mundo em detalhe, porque você merece passar na frente de todo mundo, e as outras pessoas, a população. Só uma questão, um dos poucos povos que eu conheço que não sabe fazer fila de direita é brasileiro. Então, a gente começa a observar que a perversão faz parte do nosso dia a dia. Faz só a perversão? Não. A gente tem a nossa facinha neurótica, que a gente adora sofrer. A gente vota no mesmo candidato, no mesmo partido, na área da luta da luta. E aí, historicamente, reclama da política. Numa democracia, reclamar da política é um absurdo, porque você coloca o pessoal lá. Então, essa é toda no seu turno neurótica. E a gente tem uma certa psicose. Quando 500 pessoas vão se parar na palestra para pedir dinheiro, e a gente passa reto, firme, e vai embora, é quase uma negação da realidade que está à nossa volta. E observa que a gente pode praticar as três coisas em menos de cinco minutos. A gente pode sair do Petro Consolação, passar reto para todo mundo aqui para pedir dinheiro bem em frente, chega na porta do cinema, fura a vila, paga e reclama do filme, que você mesmo escolheu. E se de todos os filmes que estiverem lá passando, você vai escolher o pior. Tenha certeza disso, você vai escolher o pior para reclamar. Então, você pode em cinco minutos fazer três atos, um perverso, um psicótico e um neurótico. Não seria um funcionamento? Não de uma estrutura. Não de uma estrutura. Então, ela pede para dar um funcionamento perverso, porque perverso, eu gosto muito desse conceito, bem próximo à inglesa, de Melanie Klein, que diz o perverso, eu vou te dar um modelo. Modelo, só para a gente esclarecer, não é uma explicação. Modelo é uma coisa para a gente pensar. Não é verdade, tá? É só um caos que a gente pode pensar. Quando o bebê não suporta o seio, essa dependência que ele tem do seio, ele o transforma em objeto. E ao transformar em objeto, ele acaba com a dependência. Ele reduz a importância do seio a de um mero objeto. Então, a gente nega a nossa interdependência, transformando pessoas em objetos. Então, essa é uma bela, para mim, uma definição do bom uso de perversão. Reduzir o valor, o estatuto de uma pessoa, igual a mim, para um objeto. E se discute tanto perversão, quando eu tranqueio uma coisa muito simples. Quando eu funciono assim, eu estou na perversão. E quando ela sente sobra ou pena, ela se compadece na fogueira de ver aquela outra mulher com seus filhos, ela retoma. A culpa pode adivinhar. Ela pode entrar, começar a entrar em um outro funcionamento. Só que quando ela entra nesse outro funcionamento, o crime está pronto. O crime já foi feito. É engraçado, agora que a gente fala de criança, que no diálogo do meio, que eu apresentei, ela disse, eu já não mentei. Porque não fica claro, eu li várias versões, e não fica claro qual é a relação de Lady Markbeth com a criança. Se ela já teve um filho e essa criança morreu, e quais teriam sido essas condições, talvez por esse motivo, ela tem esse sentimento para as crianças de Markbeth. Porque a morte dessas crianças é terrível. A morte do primeiro, entra a pessoa que vai matar as crianças e a esposa de Markbeth, quando ele chega, está a mulher e uma criança pequena. E a criança com a espada transpassada, ela diz para a mãe correr, e ela diz, eu estou morrendo. Ele me matou. Então, essa cena é uma cena muito forte. Talvez por esse motivo, de nós não sabermos exatamente se Lady Markbeth teve ou não um filho. E o que aconteceu, ela tem esse sentimento para com os outros. E há uma outra discussão, que é se essa relação que ela diz de amamentar uma criança ou de ter uma criança no sentido de conduzir, se não seria uma projeção dela em relação ao Markbeth neste momento. Tem essa dubialidade, essa questão um pouco turva, que Shakespeare, ele coloca e ele não faz questão de explicar. É um texto colocado, ele não tem uma origem, ele não vem de nenhum lugar. É um texto posto ali, é uma frase posta que também não tinha nada. Acho que a intenção era essa, da dúvida do que vem, ou essa relação dela com uma suposta criança, o que gerou nessa mulher para ela chegar a este ponto, ao ponto de oferecer o seu sexo, o seu leite, em prol deste marido, para que ele possa ser o que ele deseja ser. O Markbeth, pouco depois da peça, ele diz, ele não tem filhos. Quando ele recebe a notícia do que Markbeth fez com a sua família, ele brada, ele não tem filhos. Então a gente sabe que não existe mais essa criança. Mas ao mesmo tempo, pela fala dela, ela teve uma criança. Eu já amamentei. E em nenhum momento há a possibilidade de ter. Porque a questão é, Markbeth irá reinar. Mas por que ele não continua? Porque ele não tem filhos. Por que ele não pode ter então? Essa possibilidade não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Quem é a criança, no final do filme, em sítio de aula, não aparece com ela? Nós entramos em uma questão de roteiro, na verdade. Então quando você sai de um texto, ou seja um romance, ou seja um teatro, você vai para um cinema, automaticamente tem uma adaptação de roteiro por inúmeros motivos. Então, pode ser uma questão estética, pode ser uma opção do próprio diretor ou pode ser até um devaneio do próprio baterista. Ele pode ter colocado por uma funcionalidade psicológica, para dar uma ideia de colocar essa criança pelos dois motivos que nós falamos. Poderia ser um filho de leite marca, que ela perdeu em algum momento. Essa criança perdida, ela pode ser representada por conta do sentimento que ela tem pelos filhos de Macduff, que foram assassinados pelo seu marido. E essa criança também pode ser uma projeção de tudo isso na imagem de Macbeth. E ela mandando voltar para cá, porque ela está num devaneio, ela está num sonambulismo, da noite em que ocorre o assassinato do Lirucan. Então, essas três mesclas, é possível que quando é feita a adaptação do roteiro, o roteirista e o diretor façam essa opção por uma questão de dar um peso maior. Tanto que em Polanski não tem, isso não aparece, porque no texto mesmo não existe, no original não existe. Existe a criança, mas a fala sim, né? Existem apenas esses dois trechos que nós citamos. Um, que ela diz que ela já amamentou, e para aí, e quando Macduff diz que ele não tem filhos. São os dois únicos trechos que fazem referência a uma suposta criança vinda deste casal. Nessa adaptação, tem um personagem, que eu acho muito significativo, que é um garoto que morre na primeira batalha. O filme começa a tomar uma batalha e o garoto morre, o garoto morre de medo e corta um degolado. E este personagem, que não está na peça, não está na peça, ele retorna nos devaneios do Macbeth umas duas ou três vezes. É, e chega a conversar com ele, neste roteiro, né? Então, este se permitiu algumas liberdades, liberdades. Mas, muito bem colocado, porque a estrutura de fala deste personagem do Macbeth, bate com o resto da peça. Se nós pensarmos que Lady Macbeth tem um devaneio com uma criança pequena, que é muito mais próxima de uma figura feminina, a gente ter essa relação com uma criança, e Macbeth com um rapaz, já numa idade não tão criança, não tão terno. Adolescente, 14, parecido com 14 e 17 anos no filme. Poderíamos até fazer uma divisão de continuidade, como unicidade destes dois personagens, eles sendo únicos, mas eles são extensões, que ela tem o lado dela no devaneio com essa criança, com este exposto filho, e ele também do seu lado, no seu momento. Os dois têm o mesmo sentimento, a mesma expressão, de formas diferentes, mas existe isso, essa relação. É bom, é bom. Eu assisti a esse filme, tá, na Netflix, e, se eu não me engano, na primeira parte do filme, aparece ela velando uma criança, e essa criança se parece com a criança do devaneio que ela está vendo. Eu entendi, não sei se talvez seja porque eles quiseram adaptar de uma prova, porque talvez eles tenham entendido também, que eles tiveram uma criança, um filho, e essa criança morreu. Foi porque eu entendi isso. No começo, bem no começo, assim, está colocando a pedra, assim, a criança vai levar o corpo para jogar. Eu entendi que tinha morrido mesmo, o filho deles. Eu entendi que tinha morrido mesmo, mas o original eu não tenho, né? No original eu não tenho, e na adoção do curso também não é. É porque vai mudando, né? Tem várias versões de magra, então, cada um faz a adaptação de acordo com a sua leitura, ou do objetivo que quer passar para o seu espectador. Mas por isso que é importante essas adaptações que vão para cinema, que vão para seriados. É sempre bom a gente ter o original para poder nos basearmos melhor. Senão a gente acaba caindo em umas armadilhas de um psicologismo que, na verdade, não existe, às vezes. No que eu usei, é uma boletanha da Aguilar, acho que é Aguilar, não é uma editora, 2, da tradução da Bárbara e Leodoro. Tem um erro de tipografia. A Bárbara tem um erro de tipografia, quando descreve os personagens. E do lado, tem aqui o nome, do lado tem umas chaves, explicando, ah, isso aqui são generais, ah, isso aqui é não sei o quê. E tem um que está para baixo. E esse que está para baixo, diz que Macbeth é filho de Danilo. Está escrito, filho de Danilo. E eu fui confirmar isso, porque até onde eu sei é general. E fui atrás do original, original, isso. E era general. Mas a ideia do parricite ficou na minha cabeça. Porque desse erro, é claro, desse erro de tipografia, é um detalhe ali na colocação dessa chave, né? Para descrever quem é quem, aparece Macbeth com um filho. Essa é a... Então, imagine que alguém acredita nisso. E as próximas gerações começam a acreditar, por um erro de tipografia, que Macbeth é filho de Danilo. Não pode acontecer, não pode. Uma coisa, o nome da Rosa, né? O copista acha que é uma outra coisa. Ah, eu vou mudar esse texto. Mostei. A Bíblia, assim, não está legal ou muda. É só o nome da Rosa. Você queria falar dos personagens? Antes dos personagens, na verdade, ele é vivo, né? É uma passagem bem suave, falando dessa relação e depois, relatado mesmo de que a relação dos dois de parentesco, eles são primos. Então, não tem nada a ver com pai e filho, mas a imagem pode ficar. Quando o Shakespeare coloca os personagens na descrição dos personagens, já na descrição, ele já dá informação de que vamos falar de duplicidade, vamos falar de polos. Porque eu tenho um médico inglês e um médico escocês. Eu tenho um general inglês e eu tenho um general escocês. Então, é sempre em pares que ele vai fazendo, vai montando seus personagens. Isso é interessante porque cada obra do Shakespeare, os personagens, a forma como ele coloca, já nos dá a entender para onde vamos. Então, é um comentário, uma transmissão. Gente, olha, eu percurei, eu não vou ser a porta do inferno. Aqui tem um comentário do inferno. Os infernos da perversão da psicose. E chega até isso. Essa peça soltura. Qualquer coisa. Poderia-se dizer que o Macbeth teve a ideia do assassinato e leitos de Macbeth comandou todo... Toda... Eu não sei se poderia nos dizer que ele teve uma ideia. O desejo já existia, mas eu não colocaria como ideia, eu colocaria como desejo. Ele teve um desejo, mas ele não tinha coragem de dizer. Se nós pensarmos bem, a profecia já estava. Ele seria rir. Era só esperar na lei natural do que já era, um bom velhinho, ele iria morrer e automaticamente, de alguma maneira, o Macbeth já subia esse forno. Mas o que pegou aí foi a impaciência. O desejo dele se tornou muito impaciente. Ele precisava desse índice, desse pontapé inicial. E este foi o papel de Lady Macbeth. Porque se ele fosse, como na sequência da peça, no terceiro, quarto ato após a morte de Educa, se ele tivesse aquele caráter no início, quando as bruxas deram a profecia, ele por si só já tinha resolvido isso. Talvez ela nem queria saber. Mas essa relação entre eles, de equilíbrio, ele tinha algo que precisava dar o pontapé inicial. Ele precisava dela, do apoio dela. E ela faz isso que deveria ser feito. Se ela tivesse a força dele, como homem, ela mataria. Sem o menor problema. A questão é a complementariedade que necessitava. Não sei se ficou claro. É que eu lembrei, enquanto ela estava falando, que, segundo eu entendi, lei de Macbeth enuncia o desejo. Diz aquilo que... Enuncia no sentido de ser, de falar. É assim, ele queria, mas não disse na peça. Vou matar o rei. Ela não disse. Quem diz isso é ela. Ela enuncia o desejo. Ela fala aquilo. Ela que diz. Se bem que no subtexto, que eu falei para vocês, enquanto ela está, ela já toma uma decisão. Ela só vai comunicá-lo com o que ela deseja, que eu dou uma conta. Ele, do outro lado, ele já fala. Pague-se as estrelas. Os meus olhos fecham. É uma questão que fica no texto. Se você for muito grosseiro no texto, a culpa é toda dela. A culpa é dela, sim. Se for grosseiro no texto, olhar para o símbolo. Primeira vez que eu li, primeiro Ana. Falei, que vida na puta. Acabou muito, acabou esse homem. Que idiota. Já falou que ia ser a rainha. É. Nem rainha que passou pela cabeça. Só a maldade. Só fiquei na maldade. Porque a maldade não tem sentido, né? Já nem tem sentido a maldade, né? Ela é pura. Eu gosto da maldade porque ela não tem sentido. Simplesmente pura. Né? O amor precisa ter um sentido. A maldade não. É simples. Né? Os que me lembram de lá, se propõem tanto com ela. Porque a outra, qualquer um explicava, né? Ela não. Ela queria explicar, mas explicava a maldade. Por que que aqui está escrita inveja? Eu esqueci de explicar isso no meio da meditação. Essa pergunta, eu não consigo ver a inveja no sentido literário da palavra. É tudo isso, sim. É. Inveja, sim. Não é nem nada. Inveja é um sentimento extremamente complexo, aliás, é um conceito complexo. E dentro desse conceito que é artificial, o sentimento está embutido ali dentro. É que toda vez que eu reduzo o outro a um objeto, num conflito de dependência, isso tem o nome de inveja. Inveja é o horror à dependência. E para que Lady Macbeth possa fazer o que precisa ser feito, ela precisa acessar a inveja. Isso é uma explicação de separadamente. É. Minha inveja é só do, estou falando do, 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 do dicionário, né? É querer o que o outro tem. É, tá, querer o que o outro tem é cobiça. Isso. Eu quero estar aí sentado, mas eu não fico indignado, eu não me sinto mal por você estar aí. Aí é inveja. Eu ficar mal por você, querer que você não esteja, não querer a tua felicidade. Aí a gente está falando de inveja. Sim, é que neste conceito, é que neste conceito, você sabe que o alimento está aqui. E você se sente mal pela fluidez do alimento, que é o conhecimento chegar até você. Então, esse se sentir mal, querer que não esteja aqui, é o horror à dependência. Qual é a questão? Nós vivemos numa sociedade de interdependência. Mas o invejo não acessa isso. Ele não consegue suportar a dependência. O que eu quero dizer com isso? Para eu estar falando, vocês têm que estar aqui. Se vocês não estiverem aqui, eu não existo. Simples assim. Não é? Então, é uma sacada do ínico. Mas eu acho que uma questão aí, eu discordo, que não sei se você for da maldade, né? Que ela seria pura, não teria uma razão. Mas tem, porque se vem de um sentimento, né? Tem uma razão. Tem coisas internas ali, que está colocando o outro, projetando no outro, ou idealizando no outro um desejo. É que a razão é um instrumento que vem depois, apostolando. Mas eu vejo isso, a razão, porque não tem como você não colocar a razão junto aí. Sim. E a partir de que você pensa, você está colocando a razão. O bebê não pensa e sente. Sim, um bebê não pensa, mas o adulto sim. Mas o bebê não tem o ato de fazer a maldade. Mas assim que eu, a partir de que eu começo o ato de mim, ela morde o ser e eu até nunca... Não, mas aí é o instinto. É diferente de eu, é diferente de quando eu, mas somos um ser humano, e já tenho plena consciência sobre a minha razão. Eu já tenho um formato sobre a minha razão. Então, eu posso sentir algo e pegar esse algo e determinar. No outro, enfim... Isso é o que você está dizendo? Isso é o que você está dizendo depois de sete anos. Oi? Depois de sete anos. Antes de sete anos, não tem nem causa efeito. Como é que vai ter razão de ser causa efeito? Sim, mas aí a partir de que ele já tem... Ele já tem uma função em relação ao mundo e a... É que a criança que você descreve, ela é um bicho. Ela não é um bicho. Não, a questão não é que é um bicho, mas nós temos instintos naturais, sim como os animais. Mas não que seja completamente um bicho, mas é totalmente diferente de um adulto que vai ter uma razão, uma atitude de pensamento diferente de uma criança, que é mais sentida. Então, vamos ordenar isso aí, botar a ordem. Primeiro, você tem material bruto, que você está chamando de instinto. Depois do material bruto, você tem uma outra camada que se chama fantasia, que é a deporação imaginativa da função corporal. Certo? Você tem essa outra camada. Aí você vai ter uma outra camada subordinada a essa camada, que se chama pensar, razão. A camada da linguagem, da razão, ela é subordinada. Ela não subordina, ela é subordinada. Deixa eu explicar uma coisa. Você saber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, e o que está acontecendo dentro da sua cabeça, é algo muito difícil. É assim, muito difícil. Mas internamente, ou não, minha mente, ela já está trabalhando em relação a isso. As emoções, eu quero ficar... Ela já está fazendo. Seja internamente, eu vou... Ela já está fazendo. Tem, eu estou te colocando, ela já está fazendo. Ela já está colocando a razão, né? Não, 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 não. Ela já está... Ela tem ouro. É anterior à razão. É uma camada abaixo da razão. A fantasia, ela opera abaixo da razão. Você não sabe da fantasia. A razão não chega na fantasia. Mas ela depende da fantasia. Porque como é que eu vou colocar as minhas vontades, ou projetar algo no outro, ou fazer algo ruim, sem depender da minha mentira de amor? O pior... Não, mas o grande chute da psicanálise, no saco da razão, é essa. Você vai fazer sem pensar. Sem razão. Mas aí, ele vai pensar algo proporcional. É algo que você tem uma razão, mas é mais emotiva. E tudo bem, o que você é? Você é o emotivo ou você é a razão? Você é o sujeito... Eu me vejo com os dois, porque eu acho que eu também penso na área de eu cometer esse ato. Eu também sei com o que eles vão fazer. Estou sendo motivada por essa... Talvez você... É assim. Talvez você seja uma pessoa privilegiada e consiga... Eu sou uma pessoa privilegiada. Deixa eu explicar para você. E consiga saber exatamente o que você está fazendo, inclusive com a sua parte emocional. Eu não tenho essa capacidade. Eu só consigo saber disso a posterior. Eu, pessoalmente, eu só sei a posterior. Algumas coisas, uns 10%, eu consigo saber antes de fazer. Eu. Das minhas emoções de 90, eu não consigo. Eu tenho quase um esforço para tentar fazer isso. E dos meus pacientes, pelo menos, eu já coloco 100% não consegue. Eles se repetem no seu sofrimento, agarrados a eles, sem saber e continuar errado. Não, mas não é só a gente que eu poderia colocar. É que, mesmo assim, a gente acaba usando a razão também aqui na nossa mente mesmo. Não, não se eu percebi. Não sei. Você está cometendo razão com a consciência? É. Porque também faz parte da consciência. É, mas não tem consciência. Eu posso ter uma razão, mesmo que eu tenha uma consciência que me expressa, são coisas racionalmente e conscientemente, eu quis pensar. Bem, às vezes eu tenho atitudes que não passou pela minha consciência ou pela minha razão. E são de categorias diversas. Pode ser com relacionamento, mas tem tempo de razão. Mas o ato, eu acho que não sei se eu consigo dar mais tempo ou não. Eu tenho, eu sou uma pessoa um pouco dispersa. Quando eu me concentro, eu vou. Mas é assim. Se eu estou lendo este papel, pode acontecer que por algum motivo que eu não vou saber te explicar, nos últimos dez minutos, eu estava pensando em outra coisa completamente diferente. Só que a razão ou a consciência, ela existe. Agora, mas que eu já perdi dez minutos. Eu não tenho a consciência que eu irei perder dez minutos, que eu me distraí. Eu tenho a consciência que eu fui levada a algo, a um pensamento, a um sentimento, quando isso já aconteceu. É a questão da invejinha, né? Mas a gente não tem uma razão nisso. É o que ele estava dizendo. Por que você foi levada a isso? Por que você? Aí a gente entra naquele outro âmbito que ele estava falando que pode ser uma coisa mais distintiva. Eu não tenho essa razão antes. Essa consciência antes. É uma que ou ela está num processo que você se pega pra um par. Não posso dizer que saia agora. Ou você fala assim. Eu já estou só dez minutos e não estou pensando em outra coisa. Mas a mentira da internet, você tem que fazer uma coisa aí pra não ver se tu perdeu meia hora. Tem seu cérebro aí colocando uma razão, é isso? Posso. Posso sobrevivência ou pra te favorecer? É... Mas aí como é que é posso? Mas aí quando eu sou sobrevivência, eu tenho que cuidar. Tem uma... Eu queria adotar fazer isso depois que precisava ver o que a gente tem quando você fala na tradição como uma ação. Assim, você, na sua fala, ela me dá essa impressão de que por aí ter sentido algo, ele raciocinou, ele finalmente foi feito. Mas por aí ter sido um processo, não uma coisa que a gente faz a decisão. Se você disser o seguinte, senhora, a mulher chega a uma consultória e diz o seguinte discurso. Eu estou esperando a fulano se separar da esposa, porque vai ter agora uma festa do aniversário da mãe dele. Ele não queria estar separado agora na festa da mãe dele. Ele já teve 10 aniversários até agora. Mas ok, ela está dando uma razão para estar agarrada a alguém esperando 10 anos. Ela está construindo uma história racional. Ela está fazendo a razão. E para mim tem um maior sentido. O sentido estaria em completamente outro lugar. E que é uma explicação que não é racional. Ela tem um outro lugar. Porque quando a gente fala, por exemplo, em complexo de educação, não é racional. É um outro tipo de modelo que não é causa e efeito. É uma explicação, mas não é racional. Que é uma explicação que também não explica. Você entra em outro lugar. Você entra em qualquer um outro departamento. Isso foi bastante debatido aqui, acho que ainda, esse ano, quando nós fizemos uma discussão entre iluminismo e ilumantismo. A razão como explicadora do mundo, de si, do mundo, do organizamento do mundo, e do documentismo como um contraponto, e a tragédia como um outro contraponto, como uma outra forma de chegar no mundo. Da híbris. Uma outra forma de ver o mundo que não é racional. Tem um outro que tem um modelo, que não é um inferno racional. É um modelo. Aí a gente entra em uma discussão completamente epistemológica. Isso porque a gente acaba sendo escutão, assim, a razão ela vai colocar quando eu quero, e eu acabo esquecendo, fica muito assim, então você não é levada de umas coisas. Não é, quer dizer, não se cada hora é a razão ou não. Não, a questão é quem sou eu. É que você está identificando o eu como racional. E não é este eu quem, a psicanálise que normalmente se identifica como sendo o agente. Não é o eu racional. Isso é quase uma dissociação. Você tem um eu racional que explica, blá, 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 e você tem um outro eu agindo, outro eu fazendo. Este outro. O outro dentro do eu, o outro dentro de si. Não é? E a questão é, um não conhece o outro. Não sabe da operação do outro. Não, mas às vezes não. Eles estão completamente associados. Isso, isso já não é nem consciente. Não é? É totalmente o inconsciente. É o sujeito inconsciente que advém. Isso depois de uma longa análise. Ele pode adviver o sujeito todo o sim. Porque até então é uma alienação total. Eu lembrei, falando isso em tudo, né? Eu lembrei daquela frase, Freud, que o eu não é ser humano em sua própria casa. Mas defini muito bem o que a razão não consegue dar sentido, que é o desejo, que talvez confunde para cada criança extremamente permitida que ainda não veio a socialização para poder fazer com que a razão não dá sentido a coisa que ela não conseguiu. É, mas ela concorda com você. E ela já morre, eu sei, de raiva. Ela sabe muito bem. O desejo, né? Sim, a situação. Mas ele não tem um homem. Ele não tem um homem. Mas ele já tem uma coisa que se fosse uma maldade. Não, porque... Ódio, ninguém não muda. Ódio com maldade. Ódio não vai ser uma maldade. É, nem falar no ódio, porque se você tem maldade, você tem que jogar. Não, o ódio é o antiverso do amor. É só matar o que o outro não quer dar para você na hora que você quer. Não é maldade. É outra coisa. Eu acho que deu uma perdida, porque o que nós estamos colocando é porque o mal não tem que falar na razão, né, que a gente estava colocando, e foi uma questão conceitual, quando você falou do seu paciente, ah, eu vou esperar o décimo aniversário, não sei o que, o motivo e razão são coisas que você vai te falar, né, mas você pode falar, eu estou te dando uma razão para isso, estou te dando um motivo para tal, mas se você fala da razão para a racionalidade, é diferente da racionalidade racional também, é, eu acho que o mal está tendo um problema conceitual mesmo, porque você falar que o ódio não tem motivo, né, o mal não tem motivo, eu entendi perfeitamente, eu acho que é uma questão conceitual aí, né, eu também concordo com você que há posterior e tudo, mas aí fica aquela coisa, o mal não tem, mas o bem tem, e os outros, e as outras ações emocionais, como elas funcionam ali, o bem tem, porque precisa de um outro, o bem tem, porque precisa de um outro para existir, e o mal não tem, porque como é que o mal não existisse se não precisasse também, e o mal também, como é que ele existisse se não precisasse também, e o mal também, como é que ele existisse também, se não precisasse, aí a gente vai querer entrar em discussões sobre corrupção de morte, aí, aí mais qualquer, porque, é, 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 por isso que eu discordei, porque nada é tu, nada, é puro de nada, tem um fundo, sim, de lógica, tem um fundo de vontade ali, sim, conscientemente, eu não consigo, então, é, eu acho que é isso, talvez eu não saiba É que tem um buraco no meio de isso tudo, que é um conceito muito importante para você analis, que é justamente o de pulsão de morte, e na pulsão de morte é o nada, é o não simbólico, é o impossível, até ser descrito, é o absolutamente nada, não tem vida, não tem nada, não descreve isso, e agora é uma licença poética, agora vamos a licença poética, e isto, como é que eu posso agora explicar, porque é difícil traduzir isso, esse conceito freudiano, ele é freudiano-fleiniano, ele não tem nenhum direcionamento, ele não é possível ter direcionamento, ele simplesmente, é quase como o caos de Neubrecht, é quase como a não razão, é o nada, porque quando você diz algo existe, você já está em outro lugar, mas é a não completa existência, e é para falar que, segundo Freud, de tudo saiu e de tudo converge, mas é por nada, é o absoluto nada, e neste absoluto nada não tem sentido nenhum, porque sentido pressupõe a existência de algumas coisas, e lá não tem nada, nem tempo, nem espaço, nada, mas tem alguma força, e aí uma reconstrução conceitual de psicanálise, que é para você não pensar, é o não pensamento, é a força que vai destruir o seu pensamento, simplesmente porque você pensa, é uma questão conceitual, é conceitual? Eu acho que ela está falando assim, olha, eu quero te fazer mal, eu vou te dar um tapa na cara, eu estou afim, é uma vontade, ela fala assim, eu estou pensando nisso, eu acho que ela tem várias situações de pé, e está, eu não estou nessa vontade de eu me ter o lado, não é algo simplesmente, tudo que eu vou fazer, não é algo assim, puramente de maldade, tem algo que vai levar para a doença? Então, mas quando a gente vai com ele na psicose, não tem um eu para poder fazer isso, e a vontade está mal. Não tem. Mas, minha querida, na psicose não tem um eu. Na psicose, veja bem, na psicose. Não tem eu? Na psicose. Na psicose diferente? Sim, eu não vou me reconhecer, eu não vou me reconhecer. Não tem eu. Sim, mas, de qualquer forma, tem uma vontade, uma vontade de província, de que mesmo será tudo da província. Claro, e a gente não vai longe dessa conversa aqui. Porque pressupõe a questão da consciência de morte. Sem essa consciência, eu suponho que não vai ser lugar na consciência. É um conceito que está na mídia. É? É. A questão da inveja que você colocou, que o Alexandre explicou da maneira física analítica, eu fiquei pensando aqui, né? É... Qual seria a inveja de Macro de uma maneira literária? Não sei se o Alexandre chegou a alguma situação, mas por que que Macro manda matar todos os filhos de Macro? Ele não ofereceria risco nenhum. Então, ele foi um cara que fugiu, não peitou Macro, não era ele que ocuparia o trono, a descendência não viria dele, era muito mais fácil matar o homem. E por que que ele mata os filhos do Macro e é da boca dele que sai? Ele não tem filhos. Ele não tem filhos. Aí poderia ser... ...aquela ajeitura que você fez, que ela, desculpe, não sei se o nome, mas que falou do velar aquela criança, isso, né? A gente que ela tinha perdido e de repente é isso, a inveja de ele ser filho. Ele foi o filho. A inveja é isso, né? É aquela coisa, você tá triste com a felicidade alheia. Você não quer a felicidade alheia. Porque não é só de olhar para nós que a família do Henrique tem três filhos, eu já quero fazer aqui a família. Isso é com isso. Eu posso até revisar aquilo e fazer a minha maneira. Então, essa a leitura do filho inicial de uma perda justiça do casal do velho, que é um pouco mais sentido agora, se a inveja for entrar nesse outro, nessa relação entre outro. A inveja... A inveja não é modelo painhão, a inveja não é modelo painhão poderosa, que ela seria, dentro do conceito, não suportar a própria realidade. A inveja atacaria qualquer, absolutamente qualquer link dentro da sua cabeça. A verde com garrafa. Ela atacaria o link verde com garrafa. E uma completa dissolução do eu. Nas estruturas básicas do eu. E a picotando... Porque o eu, mas a gente precisa de uma síntese. Ele faria completamente no sentido oposto. Atacaria os links. Atacaria os links. Atacaria os links dentro da mente. E no perceptual. Entre o perceptual. Entre o tato. O tato e a questão. O tato é a coisa. A audição. Por exemplo, um fenômeno psicótico incomum. É você partir a linguara do som em partes. E reuni-los de uma forma completamente aleatória. Uma. Você cortou a relação. Então, a ordem que deveria ter entre os sons. Quando eu falo som. Sombra. Vocês todo mundo entendem o que eu estou dizendo. Som. Mas a inveja em termos de conceito. Ela partiria S-O-M. Ou som. De uma outra forma. Que seria absolutamente reconhecível pelo sujeito. Ele começaria a perder contato com a realidade. E entrar numa completa dissolução do sujeito. Entendeu? Então, é um conceito muito poderoso. Porque qualquer informação da realidade. Me informa, por exemplo, da minha dependência em relação ao ensino. É muito amplo esse conceito. Sim, sim, sim. Se existe isso ou não, eu não estou conversando. Mas o conceito é utilizado. Então, vai do amplo. Do autismo até a psicose. E chega na inveja do bem. Na neurose. Então, essa questão de ser um conceito psicanalítico. É interessante entender. Você tem o nihilismo. 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 Conceitual. Na verdade, uma coisa. Nihilismo. Nihilismo. Completamente oposto. E não falou pra ninguém. Vocês se viram. Né? Sim. Então, é esse conceito psicanalítico. É um modelo pra ser usado em determinadas situações. Eu acho que não sei se eu viajei. Mas eu pensei assim. No meu egoísmo e na satisfação da ouvi-potência que eu acho que eu tenho. Pode ser? É quando eu estou. Vai. Vai. Eu tenho o egoísmo de querer pra mim. Eu quero dele. Porque eu sou melhor. Eu quero ser impotente e mandar e ter e poder. Não sei. E aí eu vou. Ai, quero. Não importa como. Sim. Mas aí tem um ponto. É. Mas tem um detalhe que você tá me dizendo. Se você fizer isso, você vem aqui perto. E o meu lugar? Você vai ter que me retornar. Sim. Mas aí você vai ter que reduzir a condição de objeto. Como isso. Pra vir aqui e tirar da terra. Essa é a operação da inveja. Pra você falar assim. Não importa. Você tem que acessar a objeto. E você tem que acessar esse lugar. Eu prefiro o lugar até do que sentimento. Esse lugar na sua mente. Pra poder fazer essa operação. E poder ir lá e matar o reino. Isso é um conceito psicológico. Claro. Se você fizer. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Se você fizer. É uma escola. É uma escola. É uma escola. É uma escola. Isso que é uma grande. Isso eu falei do conceito. Conceito. Não. Eu fiz portar mais. Não importa. Essa é uma escola. É uma escola. Depois a gente entender essa questão. Então, essa operação mental é que os dois tiveram que acessar. Tanto a lei de Marca e a lei de Marca. e a gente acessa esse lugar quando eu fui na fila meu lugar eu não tenho impotência, faz a vida e vou ficar ali aliás, a unipotência já é uma defesa não tem reage porque olha só, quando você se percebe dependente do outro qual é a defesa? eu sou a última bolacha no pacote eu sou melhor, já é uma defesa contra a percepção de que você depende do outro já começa a conversa aí então dentro do modelo planiliano é um conceito primário antes do modelo do óleo, pô, inveja antes do modelo do óleo, antes de qualquer sentimento, pô, inveja e aí você pode ter o impotência, ppp, ppp ppp, ppp, ppp e vou além no conceito, você cria fantasia para dar conta da inveja no conceito você cria a razão para subordinar o mundo a sua o impotência que nasceu da sua inveja esse é o modelo planiliano lógico, tem outros modelos o impotente nunca ia falar desse modelo que você cria formas de mudar a realidade para submetê-la a nós para não parecer que nós somos dependentes desta realidade o que você cria a razão é uma coisa muito debraga todo mundo é do seu tempo ali o princípio é da inveja certo? ok? mais alguém? agora o bachá a gente tem que segurar vocês aqui até o barabril o barabril vocês estão sobrando só para vocês saberem mais alguém? ok? não esquece de passar a inveja dia 27 semana que vem logo no sábado adquiri livro no mesmo dia no barabril também muito obrigada esquece de mandar a inveja para nós agradeço Obrigado.